E aí, beleza rapaziada? Hoje vou estar mostrando pra vocês aqui minha coleção de revistas Sci-Fi News. Revistas que foram adquiridas na época, a Sci-Fi News, pra quem não conhece, surgiu em 1997 e foi até o início dos anos 2000, se não me engano foi até só 2000, não passou disso. Mas era uma revista muito interessante e diferenciada, tanto na qualidade do seu papel. Vamos nas matérias. Era mais voltada pra essa parte de Sci-Fi, né? Film de ação, ficção, aventura, fantasia. E tem o vídeo no canal da DVD News. E agora eu resolvi fazer da Sci-Fi News, já queria fazer há bastante tempo. Colocar aqui na ordem cronológica. É sempre uma viagem no tempo, né? Porque são revistas aqui com mais de 20 anos, 30 anos quase, né? de estrada. E as propagandas, tudo muito... Essa aqui, por exemplo, novembro... novembro de 1998, né? O Star Trek Insurrection, o ano que tava sendo lançado aí no áudio. Eram informações, hoje pra quem tá aí, essa da geração só da internet, é mais difícil compreender. Mas antes você só pegava informações através de revistas, né? Uma banca, era algo extremamente prazeroso, assim como ir em lojas de disco, né? Locadoras, VHS... E o Massa também, na época TV fechada, era muito caro. Era pra poucas pessoas, né? E isso aqui era um acesso, ou quando você ia pra casa de algum parente, de um colega que tinha, você aproveitava pra assistir alguma coisa. E a revista Sci-Fi News, ela sempre fazia o roteiro, né? Os episódios aí, tipo assim... Eu gostava muito de Star Trek, mas eu via coisas esporádicas, né? E eles lançavam aqui o guia, o roteiro, dava pra você ter uma noção e um futuro próximo. Quando você fosse assistir, já tava mais familiarizado, né? Não ficava tão perdido, na sério. Star Trek Insurrection, filmão, né? Tem um vídeo no canal aí, só com os meus filmes do Star Trek. Tem o William Anderson, do Arquivo X, na entrevista. O Arquivo X tava no auge na época, né? Tanto que Arquivo X, o lançamento do Star Wars, né? Dos episódios 1, 2 e 3, Ameaça Fantasma. Muita propaganda. Sempre tinha alguma matéria do Arquivo X. Pra mim, que sempre fui fã. Babylon 5, grande série também de Sci-Fi. Babylon 5. Comics. É sempre uma viagem no tempo, né? Essas revistas. Pode ter certeza. Aqui a Sci-Fi Books. E a minha seta editora. Só pra próxima aqui. Nova Capitã do Babylon 5. Milênio. Que série fantástica, né? Do Chris Carter, o mesmo criador do Arquivo X. Com o Lance Hedrickson. Lembro demais quando comprei essa revista aqui. Fevereiro de 99. E como eu tava dizendo, antes era até difícil assim. Já trabalhava, mas tem outras coisas, né? Na época eu sempre gostei muito de música, de filme, eu comprava CD. Tinha outras revistas de cinema, né? Tipo a DVD News. Eu tinha que oscilar e escolhia pra uma banca. Eu tinha que escolher, né? E também quadrinhos. Inclusive eu tenho uma coleção razoável de quadrinhos do Conan. Que eu curto pra caramba. Tenho aqui essa novelização aqui do Gerrina. O francês eu não tenho. O Gerrina eu tenho. Sessão de cartas. Você mandava as cartas. Eu nem tenho uma revista que eu lia que era Rock Brigade. Rock Brigade. Era assinante e tudo. E eu sempre mandava alguma coisa de carta. Aí a galera pra trocar ideia, essas coisas. Tirar alguma dúvida. Ou seja, o sistema de cartas em fevereiro de 99 ainda imperava, viu? Várias revistas tinham. A gente tinha revistas que tinham as cartas-respostas. Que nem os primeiros DVDs também vinham cartas-respostas. Matrix aqui falando. E na época mesmo. Isso aqui é uma viagem no tempo. Star Wars. Aqui ó. Ficava viajando nisso aqui, cara. E fazer o pedido, né? Através do telefone. Complete sua coleção e tal. Inclusive essa aqui foi assim. Por causa da capa do Milênio, né? Eu era fã do Milênio. Passava na Record e... Tudo fora da ordem. Foi complicado. Mas hoje eu tenho o GVD, né? Desde a época que foi lançado. E sim... No início dos anos 2000. Pela Fox. Aquele indiz-stack. Tem até vídeo no canal aí mostrando. Eu acho que é até um dos poucos vídeos do YouTube que mostra as edições, né? Porque na época eu me lembro que tem uma página do Facebook que eu vi e ela compartilhou lá. Mas deu um bocado de visualização. Minha edição diferente também, né? Cinema 1999, aqui a cronologia do calendário dos últimos filmes. O que foi lançado aqui? O que foi lançado aqui? O que foi lançado aqui? Star Wars, episódio 1. 21 de maio de 1999. Brad vs Jason. Vírus. Vírus inclusive foi o que eu falei. Dusty Hoffman. Além da Linha Vermelha. Spawn. Sofre maço. Essa série buff eu não assistia não, mas era bem... A galera gostava pra caramba também. Gostava muito. Pessoal, pode deixar os comentários aí. A satisfação é enorme aí. Quem não se inscreveu, se inscreva. Eu vejo que tem muita gente que tá sempre comentando, curtindo alguma coisa do canal. Pode tirar alguma dúvida aí. A satisfação é enorme. Essa revista aqui é a do Homem-Aranha. Na capa. Essa aqui eu me lembro demais. Maio de 1999. Edição. Propaganda aqui do VHS. Jornada das Estrelas da Nova Geração. Tem uma trilha sonora. No arquivo X. Composta pelo Mark Snow. Buff, sempre aqui na revista. Arquivo X, é Guilherme Anderson. Belíssimo. Porra, isso era dentro desse aqui. Essa capa aqui ficou ótima. Abril de 1989. Mostrando. Ticela, né? A taxa de ar. Elas irmãs Klingon. Muita informação boa, né? Tem essa parte de review também, né? Trilha sonora. Tem aqui a operação dragão. Tem aqui a operação dragão. Filme e múmia. As heroínas. As heroínas. Futurama. Pensa no desenho show de bola. É do mesmo criador do... Do Simpsons, né? Não vingou muito, como era, mas... Arquivo X, como sempre. A noiva do Chucky está de volta. A noiva do Chucky está de volta. A noiva do Chucky. Isso aqui é o que? Aston Powers. Tem alguns livros aqui. Aqui, né? Foi no lançamento do episódio 1. O Magia está de volta. Está aqui em junho de 1999. Foram filmes que eu assisti no cinema. Inclusive, tem vídeo no canal de filmes assistidos. É os que eu guardei. O... O comprovante, né? O comprovante, o canhoto. Não sei lá o que nome. Aqui, o livrezinho. Jaja Binks. Muito criticado por muitos, mas eu particularmente gosto. Eu adoro aquele planeta dele lá, o Naboo. Episódio 1. É... Vocês não têm noção. O que era abrir uma revista dessa e ter acesso a essas imagens, né? Vocês, assim, claro. A geração que não... Não foi de frequentar a banca, né? Não teve a satisfação. Vocês acessam essas informações. Eu lia e relia. E muito... E trabalhei muito tempo. Eu trabalhei viajando também. Muitos anos. Trabalhei offshore e viajava muito. Era... Aeroporto, rodoviária. E eu sempre parava em banca e comprava ela. Uma das últimas revistas, assim, que eu me recordo que sobreviveu... Bastante até ficar lendo antes dos smartphones. Foi a Hoodie Creel. Mas essas outras foram, né? Mas essas outras foram, né? DVD News, A7, Sci-Fi... Com o tempo foram... Adoro esse visual aqui, da... Da Queen Adwan. É... Padme Amdala. Marumbi Atlete. Marumbi Atlete. Eu lia muito mesmo. Episódio 2. Junho de 1989. E as novidades aqui. E as novidades aqui. Arquivo X, incríveis revelações. Xena tava passando ainda. Inclusive, na época eu me lembro. Foram alguns episódios meio que censurados. Star Trek Deep Space Nine. Pra mim, é uma das melhores fases do Star Trek. Tempo Ouro, das séries, Sci-Fi. Pode ter certeza. Porque como pode ver, já tem as edições que eu tenho, né? Com exceção desse aqui. Esse aqui. Perdi, cara. Não sei porquê. Não, porquê eu sei, né? Grana curta. Já trabalhava já, mas grana curta. Obrigações, né? Tudo isso. Tem outras revistas também que eu colecionava. Colecionava CD. Tem uns rolezinhos, né, cara? Mas, enfim. A grana tem que ser pra tudo, né? Show de bola. Arquivo X, como sempre. Tô precisando fazer um vídeo do... Da Tu, na coleção. Tava vendo, vai fazer dois anos, que eu não faço. Ah, geral aí, na coleção. Geralzona. Depois deu uma olhada aí no playlist. E quem assiste pela TV, cara, tá ficando muito organizado. Muito, muito... Tá ficando bonita a minha página. Eu abro aqui na minha TV pra assistir. Quando eu termino de gravar. Margem boa. Sim, tem minhas playlists lá, que eu separei por ator. Atriz, diretor. Diversas categorias. Às vezes fica mais fácil. Você quer ver DVD menu? Você abre lá na playlist, tá lá. Os filmes que eu tenho DVD menu. Quer ver vencedores do Oscar? Vai tá lá também. Uma playlist só com os vencedores do Oscar. Sim, tem isso aqui, a Sci-Fi Fan. Cheio de bola. O Doutor Xavier, do X-Men. Dois anos Sci-Fi. Tem Robocop, tem Spock, Planeta dos Macacos. E.T. Cheio de bola. Os Mutantes. Cheio de bola mesmo. Essa loja aqui, eu viajava nisso aqui, viu? I'm Toys. Comprou por telefone. Firmente eu compro por telefone, mas era numa loja que tem em São Paulo. Na Hellion Records. Comprou por telefone, passava o cartão. Demorava pra chegar. Sim, o que eu tava falando aqui, os guias dos episódios, né? Que a Sci-Fi sempre fazia. Que é o de Xena. Xena passou bastante no SBT. E pra mim assistir, bastante. Sim, aí quando eu trabalhava fora, aí ficava nos hotéis, aí já comecia a ter mais acesso à TV a cabo. Tanto na plataforma, que sempre tem, né? Já tinha, e tem. Como nos hotéis. Mas depois chegou no smartphone e as revistas começaram a... De ladeira abaixo. Aqui, 99. 99 foi o ano X pra mim aqui, né? Na revista. Eu tava vendo aqui, ó. Mythic Warriors. San Massara Fantástico. Trabalho. Trabalho de Selares. Terra, o conflito final. Muita série boa. Mas aqui, lembrando, era uma época que poucas pessoas, né? Aqui no Brasil. Não era todo brasileiro que tinha condição de ter uma TV fechada, não, velho. Pouquíssimas. Era muito caro. E tinha... Teve uma época que quando começou a mais... Era só o DirecTV Sky. Eu lembri quem tinha DirecTV Sky. Era o cara, velho. Fim dos dias. Filmaço aqui. Filmaço mesmo com o Schwarzenegger. Buffy. Aqui as trilhas sonoras. Melhores trilhas sonoras. Deixa eu ver. Coração Valente é Fantástico. Não todas aqui são massa. Dança com Lobos. A lista de Schindler. Eu tenho o que aqui? Eu tenho Titanic. Dança com Lobos. Episódio 1. E a lista de Schindler. Queria muito aqui o... Coração Valente. Corpo de Notre Dame. Que bom mesmo. A gente tá ficando um pouco longo, mas é só dar um pausa aí. E dar um... Vamos ver aqui esses livros aqui. Essas aqui são os do Arquivo X. As novelizações. Tem uma boa parte disso aqui. Essas aqui, menorzinha. Que são as novelizações. Não todas. Passou com esses arcos aqui, mas se completam. Lançamento aqui do Pânico 3. Estou dizendo isso aqui. É uma viagem no tempo. Estou aqui rendendo até hoje. Finalizar. Tem essas duas aqui. Fevereiro de 2000. Uma penúltima que eu comprei. Star Trek Voyager. Sexta temporada. E aperto aqui de finalizar. Também já acabando. Arquivo X. Algumas trilhas sonoras aqui. A New Rafe. Fantástico. As terceira da Spirits. A Bruxa de Blair. O primeirão aqui. Lançamento. Os primeiros só no footage. Que eu me recordo. Sucesso. Parecia. Teve aquela propaganda que parecia ser real. E não era. Só Marte. Bem, irmão. Mordor. Já falando aqui um pouco do Senhor dos Anéis. Se a revista tivesse durado mais. Tinha tido umas com o Senhor dos Anéis. Com certeza. Aqui. Me deleitava era com isso aqui também, cara. Star Trek Voyager. O que vinha do Star Trek, cara. Eu lia. Não tinha o acesso. Constante. Mas... Show de bola. Hoje eu tenho as séries aí. Tudo. Já assisti. Já revi. Pra finalizar. Minha última edição. Comprada em banca. Da revista Sci-Fi News. Foi em setembro do ano 2000. De lá pra cá. Essa revista aqui. Pena pra mim. Acabou. E não durou muito. Aqui. A gente. Doug. O Robert Patrick. Que fez isso aí. O Externo na dor do futuro. É isso aí, rapaziada. Deixa seu like aí. Curta, comenta, compartilhe. Diga alguma coisa aí. Que você achou dessa coleção de revista. Doendo macabro aqui. Sempre, 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 vídeos novos no canal. E umas fotos lá no Instagram. E aqui as promoções aqui da DVD. Da 2001 DVD. R$35,00 em dois dias. Olha o preço de CD na Apple. DVD? Se R$2,000. Viveri de 2000. Essa faixa aí. Vendia os VHS também. Eu me lembro dessa parte de transição. Fui que tinha a transição do CD pra o vinil. Vendia os dois. Vendia a cassete. Vendia três opções. Isso é sempre bom. Mas é isso aí. Quem ficou até o final aí. Valeu. Muitíssimo obrigado. Essa foi a coleção de revistas. Sci-Fi News. Fui.